Falar o que, né, gente? Está aqui a minha princesa. Amo muito. Ela sabe o quanto eu amo ela. Ainda bem que a mãe pode realizar um pouco do seu sonho. Saiba que sempre vou estar do seu lado, porque deve, né? Conta sempre com a mãe. Tão sonhado 15 anos, que literalmente vive com você sempre falando desse tão sonhado 15 anos. Um momento incrível. E saiba que sempre pode contar comigo que eu te amo muito. E todos que estão aqui também te amam e querem o seu bem. Muito obrigada mesmo. Te amo. Tchau, tchau. 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 Bom, primeiramente queria muito agradecer a todos que de alguma forma colaboraram para esse sonho se realizar e que vai ficar para sempre em minha memória. Quero que saibam que eu amo todos vocês aqui, tipo, todo mundo. E agradeço pela presença de cada um aqui presente. Eu amo vocês demais, tipo, muito mesmo. Acho que está na cara, né? E nesse momento eu vou homenagear uma pessoa muito especial que não está mais presente entre nós. Meu boi João Luiz. Vou aonde quer que você esteja. Isso vai ser para você. E eu te amo muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Eu posso e eu venho assim 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 As you shoot across the sky